Eu sou o Brigadeiro Duarte Arcísio Jaquino Brito Veloso. A minha função no Ministério da Defesa, eu sou o subchefe de operações de paz da chefia de operações conjuntas do Estado-major conjunto do Ministério da Defesa. A diferença da tropa brasileira, nós podemos entender compreendendo primeiro o perfil do povo brasileiro. É maravilhoso, se não há dúvida. É um povo feliz, por excelência feliz. E, além disso, é um povo que costuma respeitar as tradições, os costumes locais. E, em verdade, ele é preparado para esse tipo de evento. Então, quando nós nos deparamos com uma situação de operação de paz, nós somos preparados na linguagem local. No Haiti, no caso, o dialeto local é o creole. Então, utilizando uma preparação básica da tropa, em termos de entender e poder se comunicar em creole é algo importante. Além disso, o contágio do contato com o brasileiro, cuja sua maior e melhor arma é o sorriso, faz com que a coletividade acabe se contagiando com esse perfil e, normalmente, coisas boas aconteçam. As operações de paz, na sua essência, servem para a proteção dos civis. A Organização das Nações Unidas, a ONU, usa esse artifício para promover o bem comum das populações que são afetadas pelos vários conflitos mundiais. A importância do Brasil se reveste de alguns conceitos, de alguns conteúdos. O primeiro deles é a projeção do país. Além disso, o agregar de valor na execução desse tipo de tarefa é bastante interessante. O homem retorna de lá diferente no conteúdo militar e também no que se refere à sua personalidade, acredito. O povo brasileiro se destaca por conta do seu perfil carismático. Historicamente, já é reconhecido, o povo brasileiro é muito bom. Ele é, como eu falei, carismático. Além disso, pelo fato de nossas tropas serem bem preparadas, o conjugar dessas duas porções de perfil se traduz de maneira sinergética em eficiência e eficácia do militar brasileiro em edições de Operação de Paz. A preparação do militar brasileiro se faz no conteúdo básico e é feito pela respectiva Força Armada, Força Singular. A partir daí, o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, o Secopab, propicia o conhecimento necessário para que se trabalhe tanto no contexto ONU e, principalmente, no contexto da missão a ser atendida. Exemplo, no Haiti, o nosso pessoal é traduzido a ele em exercícios às condições que ele vai encontrar no terreno. Ele tem um conteúdo, um aprendizado a respeito do dialeto local, o creole, dentre outras coisas. E isso, conjugado, como eu falei, ao respeito que se tem à situação vigente, à cultura local, aos costumes locais, mas, logicamente, você conjuga esse conhecimento com o que se necessita saber a respeito do conteúdo Organização das Nações Unidas. Como eu falei, o resultado é o melhor possível. Eu acredito que, além do aprendizado em termos operacionais, aprender outros padrões com os parceiros na execução da missão, nós temos várias nações compondo as diversas missões, o indivíduo retorna de lá num conteúdo emocional melhor, melhorado. Ele volta melhor como pessoa. E, além disso, ele pode aplicar tudo o que ele aprendeu lá em situação no Brasil. Atualmente, a Minusta trabalha em termos de estabilização. Nós somos a terceira chamada. Primeiro, para a resposta em termos de pacificação, de consolidação de situação de tranquilidade, é quando qualquer instabilidade se faz, é acionada a Polícia Nacional do Haiti. Se a Polícia Nacional do Haiti não der solução à questão, é acionada, então, a Polícia da ONU. Se, da mesma forma, a Polícia da ONU não conseguir solucionar o problema, então, o BRABAT, o Batalhão Brasileiro, a sigla em inglês, é acionado para responder e apaziguar os ânimos. Nós temos envolvimento em aproximadamente 11 missões. O que nós nos destacamos mais é na Minusta, que é a missão no Haiti, a missão de estabilização do Haiti, na qual nós estamos atuando desde 2004. Nós temos a presença do Force Commander, o comandante da Força, o chefe do contingente militar. É um general de três estrelas atualmente, o general de divisão Ajax. Então, o trabalho dele é reger o conteúdo militar da missão. Nós contamos, a nossa tropa conta com 970 militares, sendo atualmente 24 mulheres. A outra missão de conteúdo significativo é a missão do Líbano, a Unifil, a sigla em inglês, a denominação da Organização das Nações Unidas. A Unifil, ela engloba uma força-tarefa marítima. A única força-tarefa marítima em operação de paz se faz presente no Líbano. E nós temos lá a Nau Capitane, atualmente, essa atuação é da Fragata Independência, que vai ser substituída em setembro pela Fragata Liberal. E contamos também com o Force Commander, o comando da força-tarefa marítima da Unifil, cujo comando da força em si é de um general italiano. O próximo contingente, o vigésimo quarto contingente, ele tomará, se efetivará em termos de posicionamento do terreno, no dia 3 de maio próximo. O rodízio, a rotação das tropas, ou seja, 970 militares indo, 970 militares retornando, inicia-se na segunda quinzena de maio, de forma que, no dia 3, nós tenhamos a formatura, uma cerimônia militar de incorporação, de efetivação do vigésimo quarto batalhão. Para nós, é algo significativo e importante, por quê? O trabalho que a tropa brasileira tem, o serviço que ela tem proporcionado, é tão significativo que nós temos o reconhecimento das Nações Unidas da eficiência em serviço. Naquele evento, que foi em 2010, juntamente com o processo eleitoral que se efetivava, e da mesma forma a estabilidade política era algo que fazia parte daquele cenário, a fração de tropa se deparou com um possível confronto com uma manifestação, uma turba, que prosseguiu em direção contrária, se aproximando da nossa tropa. Naquele momento, e era possível ver, um monte de escombros, que ainda é verdade, resido ainda da infelicidade, do infortúnio propiciado pelo terremoto, que aconteceu em 12 de janeiro de 2010, a turba vem se aproximando, se municiando do que é mais fácil de utilizar contra qualquer tipo de adversário, pedras, e vai se aproximando de tal maneira que quando o confronto é praticamente iminente, então o comandante da fração que ali se encontra, sem deixar que a sua tropa retraísse, ela mantém a posição com armas para o chão o tempo todo, ele ordena à fração que inicie o cantar do hino, o entoar do hino nacional do Haiti em francês. A nossa tropa tem esse tipo de capacitação, faz parte do nosso treinamento. Aí, a consequência imediata, porque a turba se desfaz e tudo se forma desnecessária a utilização de armamento.